Tomei 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 Jogador Limpo Atenção jogadores Verifiquem suas máscaras Posição valendo Fletcher Fletcher parou Jogador Da equipe Verde Atenção jogadores Verifiquem suas máscaras Posição valendo Você tá Esse é bem rápido Você vê o cara Tirei um monte o ickt recognise Deixa eu Tá logo não, senão ele não acaba aqui Tá logo? Tá logo? Vou dar rápido Eu não perci É de choto Pentex parou Pentex parou O que? O Gilberto está montando o olho e não parou Jogador Daí, clito Verde Eliminado saindo Pentex Atenção jogadores Verifiquem suas máscaras Posição valendo Nossa, velho Puts Pentex parou Pentex parou Puta, velho Jogador Daí, clito Verde Eliminado saindo Atenção jogadores Verifiquem suas máscaras Posição Valendo Os caras são bandos assassinos O cara deu um aqui e destruiu tudo Depois o outro Vem cá Vem cá